Pensei que ia ser promovida, mas agora acho que perdi o emprego. Trabalhe pra gente, então. Ah, não me venham com besteira. Pagam mais do que migalhas? Com certeza pagamos pelo menos isso. Ah, nesse caso, permitam que eu apresente. Agnes e Berta, dama e locomotiva ao seu dispor. Estarei no outro vagão. Um esconderijo nos trilhos. Que ótima ideia. Sim, tudo acabou muito bem. Agora, eu gostaria de seguir uma pista sobre... Jacob. Isso é sério. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Acho que conheço uma pessoa que pode ajudar. Sabia que conheceria Greenie. Amor. Amor. Amor.